e é muito boa tarde gente muito boa noite muito bom dia onde quer que você esteja olha só que está trazendo aqui pela primeira vez no canal um box velho o primeiro box nada menos do que uma gtx 1080 famosa placa de vídeo capeta né o que tem essa caixa aqui que com a magia da edição vocês vão ver como se faz uma box esse envelope aqui tava cheio de adesivo de um monte de coisinha padrão né propaganda adesiva aquelas coisas lá nesse saquinho aqui ó muito importante vem dois cabos dois cabos duplos de energia porque essa placa da ev já particularmente ela precisa de dois cabos estamos entrando da fonte tá direto e aqui com as habilidades de canivete a gente tira o principal da caixa mais conhecido como a gtx 1080 da evga isso aqui tirar o plastiquinho né para galera que a galera gosta né só essa parte de trás é muito bem feita é lisa mais uns plastiquinho aqui do lado ó como tiro rápido ninguém no mundo tira plástico tão rápido assim de produto igual eu aí eu vou dar uma desacelerada aqui na minha tirada de plástico né pessoal apreciar design dela é bem bonita ela acende inteira com led dá para deixar a noite escura no quarto você escolhe a cor do led se escrito também fica aceso tem um programinha no pc que ele você configura todas as luzes ela tem uma porta dvi três portas display port e um hdmi lembrando que se você quiser jogar em 4k você tem que usar uma display port a academia só full hd tá bom gente muito obrigado esse foi o nosso primeiro um box e até o próximo né